Parabéns pra vocês, nessa data, querido, com essa felicidade, sem nos olhos, sem medo, parabéns pra o Zói. Parabéns pra vocês, nessa data, querido, com quem será, com quem será, com quem será, que o Zói vai avançar, É com a fúba, é com a fúba, é com a fúba, que o Zói vai avançar.